Ana Criarro Revisor de M.C. 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 Olá, Bordau! Olá! Cá estamos e conhecemos há uns anos, não é? Esta reja aqui ao lado, na inauguração do teu guarda-rios. Todos nós já conhecemos as tuas peças, porque tens algumas aqui perto, mesmo aqueles que são de outros pontos do país, ou até o Simão, que é de Londres, conhecemos todas as tuas peças pelas fotos que correm o mundo, pelas redes sociais e não só. Interessava-nos hoje conhecer um bocadinho os bastidores, o processo de criação de uma peça Bordau II. Como é que se processa a criação de uma peça às etapas? O início do início? Sim, vamos ao início até ao fim. Ok. Antes de começarmos, vamos falar da arte pública. Um mural, uma escultura, temos de um sítio. A partir do momento em que há um sítio, começa-se a pensar numa ideia. A ideia, neste caso, é algo mais formal e mais técnico em relação ao que é que pode funcionar no espaço do que conceptual, porque se calhar o conceito das peças ou da série de trabalhos que for para ali pensada já está pré-definida antes. Portanto, será uma peça de uma das séries. Portanto, ou os Big Trash Animals, as versões neutral, ou ALF, tudo pintado, com a cor dos plásticos, etc. Portanto, precisamos de material. É preciso haver uma recolha de material. Às vezes é quase uma lista de ir às compras. Parece um bocado parvo de dizer, mas nós temos uma lista de coisas que sabemos que precisamos. Precisamos de 10 para-choques, 20 caixotes do lixo queimados, partidos, o que for, mangueiras velhas, capacetes para fazer os olhos, por aí fora. Portanto, há uma lista de material que é necessário eu ir buscar. E a partir daí começa a parte criativa mais a sério. Portanto, eu e a minha equipa do terreno, não a equipa de preparação, a fazer a montagem, a preparar a peça no chão ou noutra superfície, conforme se for uma escultura ou se for um mural, mas mesmo os murais são preparados no chão e só posteriormente é que são colocados e pintados e há alguns acabamentos que só se consegue fazer quando há realmente um distanciamento. Portanto, a peça já está colocada na parede, podemos dar muitos passos atrás e entender o que é que é para alterar, se há algum detalhe a acrescentar. Se está tudo mal, isso é para fazer de novo. É um processo no qual não estás sozinho, tens uma equipa, vais delegando aqui competências, digamos assim. Sim, sim, e por falar em delegar, aprender a delegar foi provavelmente uma das grandes dificuldades que eu tive, porque como eu comecei sozinho e no início do trabalho comecei eu a fazer tudo, tudo mesmo, até a parte de back-office era eu que fazia, já há uns bons anos atrás, pois há um momento em que nós temos que perceber que só conseguimos progredir, a carreira é muito institucional, acho que vamos falar de progredir enquanto artista, se conseguirmos que alguém nos ajude a fazer coisas, se calhar há coisas que não é necessário eu fazer, não preciso ir comprar parafusos, não preciso ser eu a cortar quadrados de plástico, quer dizer, há coisas que se calhar há muita gente que me pode, malta da equipa que me pode ajudar a fazer. E isso foi muito difícil no início, eu consegui passar vários tipos de trabalho, porque sou o artista, não sou o gestor de equipas, tanto tive que o aprender a ser. Mas é engraçado quando nós entendemos que se calhar por trás de uma peça, olhamos, tiramos uma fotografia e vamos à nossa vida, existe todo um processo de, às vezes mesmo de otimização de equipas, de estruturas que é real e que é necessário para dar continuidade ao processo criativo, porque a única forma de eu conseguir fazer coisas novas, coisas diferentes e usar a minha criatividade para fazer outros temas é aquilo que nós já estamos a fazer, aquilo que já é conhecido, de começar a dar menos trabalho para continuar a funcionar e sobrar-me tempo a mim, enquanto criativo, para poder fazer outras coisas. Como já dissemos, e muito se tem escrito a tua arte, é a tua ferramenta de sensibilização e também de mudança. O artista alemão Josef Beuys, mas também muitos outros, acreditavam que a única força capaz de mudar a humanidade era a arte. Concordas? Em parte. Em parte, porque, por exemplo, houve sítios em que eu viajei em que nós caímos, quer dizer, nós vivemos aqui num paraíso, nós não temos noção muitas vezes das facilidades que temos, por muito que haja sempre dificuldades e dramas e coisas que podiam ser melhores e alegrias e tristezas faz parte do ser humano. Uma pessoa que esteja sempre feliz é um pateta e isso não existe, seria muito estranho, não é? Portanto, nós temos de ter sentimentos até para que se calhar valorizar as coisas boas para ter termo de comparação com as coisas más. E eu acho que, no geral, pelo que eu tenho visto pelo mundo fora, nós aqui estamos muito acima da média. E muitas vezes nós chegamos a um sítio, eu vou com a minha ideia ecológica, que as pessoas têm que fazer as coisas bem e têm que ter preocupações, mas, quer dizer, quando nós chegamos a um sítio, a um lugar de terceiro mundo, em que as pessoas batalham para ter água potável ou para sobreviver ou para os filhos não morrerem com doenças que para nós nem existem porque existem vacinas e, bem, nos dias de hoje, damos até ao luxo de não querer vacinar e coisas do género, quando há sítios em que as pessoas não têm sequer escolha, seja para esta do covicho ou de outra coisa qualquer do género. Há sítios em que a batalha pela sobrevivência é tão hardcore que, ai, tens que pôr o plástico no sítio certo. Tipo, isto passa a ser ridículo, não é? Mas acaba por ser interessante ao mesmo tempo, porque, mesmo naquela situação super difícil de sobreviver, se não tomarem conta do mundo, também não vão ter um sítio para viver. Portanto, é tricky, mas eu acho que, voltando à questão de a arte é a única forma, eu acho que a arte e a cultura são a única forma de a gente conseguir ter uma sociedade sustentável a médio e longo prazo, sem dúvida. Se não houver cultura, nós somos piores que os macacos e vamos dar cabo do mundo mais rápido ainda. Mas é importante haver uma base para as pessoas conseguirem estar confortáveis, estáveis, para passar ao passo seguinte, que é esse. Viajaste já por tantos destinos, não é? Com Big Trash Animals. Além da arte, também conseguiste absorver muitas pessoas das culturas locais. O que é que mais trouxeste dessas viagens, aprendizagens? O que é que mais trouxeste dessas experiências? Pouco estão. Eu não sei se tirei coisas... Não, de certeza que tirei coisas novas. Tiremos sim. Mas, portanto, imaginei que era um paraíso. Mas não era. É um sítio em que a pobreza é extrema, em que nós entendemos que o problema da poluição está, obviamente, mega agravado porque não existe infraestrutura, não existe preocupação e as preocupações sérias são outras. As pessoas vivem numa batalha constante pela sobrevivência, então aquilo começa a ficar para trás. E eu lembro que no primeiro dia que nós aterrámos lá eu estava à espera de uma coisa e vi outra completamente diferente. Foi um choque. Eu lembro de ir dentro do carro. Estava um calor insuportável e tínhamos que ir com os vidros fechados, com o calor mesmo assim, porque o cheiro do lixo a ser queimado na rua era impossível. E as pessoas viviam ali. E as praias eram lindas, com água quente, com tudo e mais alguma coisa que podiam ter, mas em vez de termos pedrinhas e conchas, tínhamos plástico desfeito non-stop. Havia uma praia que só tinha caixas de esferovite, de hambúrgueres e de coisas do género, mas toda a praia era assim, branca. Mas quando nos aproximávamos entendíamos que o material não era aquilo que era suposto de ser. E esses materiais, como estavas a falar, a arte pública em geral já é efêmera, não materiais como aqueles que usas, se calhar ainda mais efêmera pode ser. Os edifícios vão abaixo. Como é que lidas com isto enquanto artista? Eu acho que é importante nós também entendermos quando é que ela vai ser efêmera ou não. Porque há peças que ficam. Se fizeram uma peça em pedra ou em bronze e a arte pública não vem agora da altura em que o street art é uma moda que toda a gente gosta. A arte pública existe desde sempre, desde o início da arte, na verdade. Mas falando da parte do moralismo e da utilização de fachadas de velutas, eu acho que a peça viver durante um período de tempo e a fotografia dela ser a imortalização da obra de arte, acho que muitas vezes é suficiente. Se uma peça tiver 2, 3, 10 anos num sítio, acho que já faz o trabalho para o qual foi concebida. Portanto, o next, fazemos mais coisas. Tiraram uma, fazemos 3 a mais noutros sítios. E a próxima é sempre melhor, não é? Como se costuma dizer. Sim. O que é que os jornalistas nunca te perguntam e que para ti é mesmo importante? Boa questão. É uma oportunidade rara, não é? É, pois. Podia ter vindo uma pergunta diferente. Não, mas eu acho que a gente consegue pegar por qualquer coisa. O que é que eu acho que é poucas vezes explorado e que acho que podia ser mais interessante? O lado humano dos artistas. Porque nós quando vemos uma obra de arte de uma personagem, a peça pode ser fantástica, é interessante, o conceito está lá, a gente gosta de tudo e mais alguma coisa. Mas eu acho que é importante as pessoas não desligarem a arte do artista. Eu ouço muitas vezes o contrário. Mas eu acho que isso é fundamental, quer dizer. Se o artista é um atrasado mental e faz um trabalho fenomenal, que gira um gatinho. Não é. É uma pantera. Pronto, mas se for um, sei lá, se for machista, homofóbico, racista e todas essas coisas que fazem parte para mim da revolução dos dias de hoje, se calhar não fizeram parte da revolução há uns anos atrás, mas hoje são o tema fundamental. Eu acho que ele já está a perder bastante e se calhar eu vou olhar para aquilo e já não vou olhar da mesma maneira. E eu acho que isso é um tema que devia ser mais vezes explorado, porque não podemos deixar que o artista seja que se torne uma coisa materialista e superficial. não pode fazer apenas uma coisa bonita. Tem que ser uma personagem que existe e que está presente na batalha social e ecológica e tudo aquilo que é relevante. Tu estarias disposto a revelar esse lado mais humano? Obrigado. Estarias disposto a revelar esse lado mais humano? Sim. Estou sempre. Eu acho que isso está entranhadíssimo no meu discurso. Portanto, eu tento trazer isso cá para fora. E fica essa dica então para as próximas perguntas jornalísticas. Em que é que estás a trabalhar agora? É tanta coisa. Bem, voltando à parte do delegar, a estrutura foi feita de forma nos últimos anos e especialmente a partir da pandemia, porque houve uma obrigação de parar para recomeçar rapidamente tudo. Eu felizmente tive sempre trabalho, mas houve uma quebra total em tudo o que estava planeado e depois retomou tudo outra vez com outros projetos diferentes. E uma das coisas que eu entendi é que, ao parar tive tempo para fazer coisas que estão no papel e que eu quero muito fazer, mas que nunca fazia. E entendi que tinha que aprender a delegar para ter tempo para fazer coisas novas. E estou a fazer muitas coisas novas. Não vou contar, mas estou a fazer coisas novas. Mas vamos poder vê-las em breve? Mais ou menos quantos? Acho que sim. Acho que este ano ainda em Portugal vai haver muitas coisas completamente diferentes das séries de trabalho que eu tenho feita que vão ser um complemento e que vão mostrar que eu aprendi a delegar. Depois do verão vamos ter novidades, se calhar no segundo semestre. Como eu disse há pouco, tens, nomeadamente aqui na região de Ávaro, bem próximo de nós, várias peças, em quatro continentes, como falávamos há pouco, para quando uma peça mesmo em Ávaro, aqui na cidade de Ávaro? Há uma planeada. Ah, não sabíamos disso. É por isso que estou aqui. Ah, não sabíamos disso. Então acho que eu era a única pessoa que não sabia disso. Onde é que vai ser? Já é possível adiantar esses pormenores? Há uma localização, sei que é uma rotunda. Não foi definida ainda qual é que é o bicho a fazer, mas vai ser provavelmente uma série, um Big Trash Channel plástico. Portanto, não é este. Se passasse um parecido, eu dizia. Era parecido com a Pantera em cima do avião. Mas já está definido o bicho. Não, 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 não está, não está. Muito bem. Ficamos à espera, ansiosos, porque certamente nessa altura vamos poder ver-te também aqui a trabalhar-te nas ruas de Ávaro. Muito obrigado. Obrigado. E até uma próxima e muito sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.